Estamos de volta aqui na entrada da caverna E agora a gente vai ter que explorar naturalmente Já vamos logo desde o início aqui ver se tem alguma coisa interessante Essa caverna aqui, Forte de Aleudes Ah tá, ele está próximo mas não é o nosso alvo Já entendi Vamos lá, continua em frente Tem como subir ali Se for só pedra, velho, eu vou ficar chateado É ferro Mas ferro é paia Se bem que pode ser de grande utilidade no futuro Ah, vou pegar tudo Já estou aqui mesmo Tem coisa para lá Mas isso aqui é só um negócio aqui Ó, tem um camarada ali Tomar cuidado para ele não me ver É muita gente, hein Se eu começar a treta aqui o bicho pega Seria bom Se eu conseguisse fechar aqueles três ali É, vai ter que ser na força bruta, amigo Não vai ter jeito Eu não sei como é que o cara ali não viu Mas A princípio ele não viu mesmo Agora viu Me dá esse escudo aí Bora Espero que ninguém tenha ouvido esses escândalos dele Tá, vamos continuar no stealth Pra cá nada Ali tem uns negócios O que mais tem ali? Deve ser só coisa Vamos lá Ainda estamos no stealth Não vamos sair do stealth não Pelo menos não por enquanto O que é aquilo ali? Ah, deve ser minério, né? Ou ferro Pedra preciosa e ferro Beleza Vamos continuar Que tem coisa aqui ainda Encontra e mate os assassinos São dois, né? Três? Não, tô vendo dois ali Opa, tem que ser magro Pra passar aqui Felizmente é o meu caso Pelo menos no jogo, né? Na vida real eu já não posso dizer Muita coisa sobre isso Vamos pegar a paradinha aqui do lado Ó, o que mais que dá pra perfilar aqui? Acho que é isso Pronto Tá, tem uns negócios pra lá Primeiro Esses dois leões aqui Não sei não, hein? Mula empacada Aê Sobe aí, bicho Arco mordaz Local concluído Caverna do Monte Zaz Eu achei que ficando aqui nesse meio Aconteceu alguma coisa, hein? Mas não Não tem como sair por aqui Tem que ver por onde eu vim, né? Tem que voltar Tem muita coisa pra fazer nesse Nessa área aqui Tem um forte em cima Bora, fi Pula aí É por aqui? É, é por aqui É só seguir a trilha de corpos Pra cá Ainda bem que essa caverna Não é tipo Labirinto, né? Dá pra sair mais tranquilo Aí, ó Já vi a luz do dia aqui, ó Pô, moleza Tem que voltar pra Mirrine Vamos subir aqui É, não Não vou tretar com o mercenário agora, não Pode tirar o caverna da chuva Eu tô fazendo as missões Se eu ficar tretando com o mercenário Ah, porque é o seguinte Mercenário, depois você mata um Eles mandam o outro E fica assim Um atrás do outro Não para É bom que eu vou indo aqui De repente tiver alguma coisa interessante O problema é que o mercenário Quando você começa a andar Ele vai andando na sua direção Mesmo se ele não souber Onde é que você tá, né? Essa é uma das brincadeiras do jogo Ele costuma ficar sempre perto De onde você quer ir Ah, dá pra puxar o cavalinho aqui Não dá, não? É, não Vamos na... Vamos pegar o cavalo Cadê? Opa Aí caiu e levanta Esse cavalo é brabo Tem que tomar cuidado com os porcos Os javalis, né? Ah, ele já chegou perto da cidade Ele ficou lerdo Nem adianta mais usar ele Vamos lá Entregar a missão, né? Eu sei que tem muita missão secundária por aqui, galera Mas não vou fazer agora Por enquanto a gente vai focar nas primárias Primária parece coisa de eleição dos Estados Unidos Não, só por aqui Se não dá por ali É, no meio do cacto lá Aqui é resistência, bicho Pronto Fizemos tudo Qual é a próxima missão? Já manda que a gente já vai no embalo já Se não tivesse esse loading Seria muito melhor Mas Vamos esperar essa próxima geração aí Tá chegando, hein, galera? Novembro de 2020 Vamos ver se esses loading vão acabar pra sempre Esses soldados do culto foram vagos com dracmas de paros Bom, não haveria prova mais contundente Isso vai amarrar algumas pontas Leve-as para a guilda comercial Diga a eles que é a prova que eu prometi E também diga que fiquem com as moedas Pode deixar Coração de manteiga, hein Ó, o bicho conseguiu todas as informações É um velho dialeto O culto deve usá-lo para se comunicarem entre si Consegue ler? Ah, mais informação sobre o culto, ó Será que vai liberar a localização de algum outro cultista? Isso não é possível Esse bilanos Mas as ordens vieram de um rei espartano A nobreza espartana nunca se entregou ao culto O culto é como a água Eles entram em qualquer fenda na rocha Esparta é contrária à corrupção É, minha filha, mas infelizmente Esparta mudou Depois de Leônidas, nada foi o mesmo Eles querem selenar o mundo grego Enquanto apodrecem por dentro Eles estão focados no inimigo errado Mesmo assim Eles estão errados, tem que pagar Não tem essa não Não tem bandido de estimação aqui não Então vamos lá, né Pegaminho codificado, armadura Mais uma Olha o cultista Mais um cultista aqui então, hein Vamos expor Destruiremos suas estátuas Queimaremos os seus tempos Se isso for necessário Para livrar o mundo de roedores como você Aproveitar para salvar, né Foi só esse que abriu? Opa, tem mais alguém, hein Onde que eu não estou vendo? É que estranho Ah tá, apareceu mais um aqui É, mas eu não posso expor ainda Beleza Então É esse o cara aqui que eu tenho que ir atrás, né Mas eu não consigo marcar ainda Localização atual desconhecida Tem missão nova Vamos ver se é para esse cara Bloqueio de Paros Fale com o Mihrine Beleza Ela está aqui na minha frente Eu já já falo com ela Vamos ver só o que eu consegui aqui Um peitoral novo A nível 42, é Não serve para nada Lixo Preciso conseguir mais um nível Para poder vestir o outro Que eu tenho ali Ah, arco, arco pode servir, hein A nível 42 Somidade assassina Mas eu perco o guerreiro E perco o caçador Não Espada, vamos ver Se tem alguma 42 Mas Eu ganho de guerreiro Mas perco mais de mil De assassino Não, ainda não Não vai ser dessa vez Bom, galera No próximo vídeo Então a gente volta até lá Valeu